E como é que você veio parar aqui? No Brasil? É. De avião. Eu sabia que ele era um avião. Ah, eu tava à espera dessa pergunta. É sério, eu tava à espera dessa pergunta. Eu li a sua mente. Eu tava à espera dessa pergunta. Mas, eu acho que muita gente não sabe, mas quem me trouxe aqui no Brasil foi o Flow. Mas antes de sair... E como que eles se descobriram? Ah, TikTok. Ah, pelo TikTok? TikTok. O perfil do Flow me mandou mensagem. Eu falei, xê! E aí, o perfil do Flow me mandou mensagem no TikTok? E comentou no vídeo. Tipo, eu pensei que fosse só uma brincadeira. Tipo, ah, vamos gravar um vídeo. Falei, caramba, Flow? Eu já seguia o perfil do Flow. Falei, xê! Esses que são bem grandes da internet, eu, por exemplo, tipo eu, tá me chamar? Eu não liguei. Depois eles começaram a comentar nos vídeos que eu postava. As pessoas depois começaram a fazer, tipo, multirão, tipo, Batista no Flow, Batista no Flow, Batista no Flow. Depois gravamos um vídeo, eu gravei um vídeo pro Salve e Salve Família. Com o Igor. Os cortes do vídeo, tipo, viralizaram. Ah! Você gravou lá? Gravei lá, Angola. Pegou os cortes do Salve e Salve Família e fez? Os cortes viralizaram, porque tinha um corte em que o Igor... Até hoje eu sofro isso. Até hoje me param na hora e falam, mas lá em Angola tem o Wi-Fi mesmo? Mas e lá? Vocês bebem mesmo água? É sério? Gente! É sério. Eu acho engraçado. Eu sou burro, olha só. Eu não tenho limite ainda. Eu tenho que saber o meu limite. O vídeo viralizou? Porque o Igor fez essa pergunta aí. Tipo, ah, lá tem Wi-Fi. Eu falei, ah, como é que aqui não tem Wi-Fi? Isso aqui... Eu, tipo, tô a navegar. E depois peguei bidão d'água que não tinha água. Falei, eu não tô a ver água aqui. O vídeo, tipo... Aham, o vídeo, tipo, viralizou. Viralizou. Eu não esperava que ia dar essa repercussão toda. Mas o Igor meteu essa, então, é? Porque a gente sofre muito isso aqui no Brasil com a galera, tipo, dos Estados Unidos, que faz umas perguntas assim também. Uma vez eu vi uma menina no TikTok, falando que ela tava estudando lá nos Estados Unidos e vieram umas americanas e perguntaram pra ela, ah, mas no Brasil tem Wi-Fi? Acho que uma pergunta parecida com essa. E ela começou a inventar uma história. Não, a gente tem uma coisa diferente lá. E ela inventou uma história. E ela, sério? Essa vida é muito eu. Tipo, não! Claro que tem. Eu também faria isso. É que é engraçado. É engraçado. É. E eu acho que... Às vezes é falta a desinformação média. Eu acho que o americano estuda mais sobre ele do que outras pessoas. Ah, sim. Com certeza. Eles acham que... É, se calhar é um pouco de... Ah, nós somos americanos e... Talvez foda-se outros... Outros países e tudo mais. Que a gente já acha errado eles se chamarem de americanos. Porque americanos a gente é também, né? Somos da América do Sul. Por que que só eles ganharam o título de americano? América do Norte, mas a gente faz parte da América do Sul. Então é tudo América. Sim, é tudo América. É tipo, eu sou chamado de africano. Não posso reclamar porque eu sou africano. Então é continente africano. Então não posso reclamar. Mas tem isso lá, tipo assim... Tem países na África que não gostam de... Tipo, ah, não gostam de ser chamado de africano. Sei lá. Existe isso lá? Não, eu não sei. Até esse ponto eu não sei. Mas algo que eu contava ultimamente é que as pessoas não estão a gostar quando me chamam tipo angolano. Tipo, africano. Não sei, as pessoas se doem com relação a isso. Ah, é? E eu quando vejo esse tipo de comentário, eu falo tipo... Tudo bem, eu não tenho um nome, mas eu sou africano. Eu sou angolano. E se calhar colocando num vídeo, ou se calhar me chamando assim, chama mais atenção do que falar tipo... Batista Miranda. A quem não conhece. Mas se no título tiver africano ou angolano, a pessoa vai querer clicar pra ver quem é o africano ou angolano. Então... É... A quem se doem com isso? Tipo, não faz... Ah, mas tem muitos estrangeiros que usam isso a favor deles aqui no Brasil. Sim, sim. Ah, tipo, russa, não sei o que, não sei o que. A pessoa pega esse... E usa a favor dela. Isso no caso de... Porque traz curiosidade mesmo, né? Se você quer conhecer culturas de outros lugares. Sim, sim. Mas isso é no caso de que? A internet? É, na internet. No YouTube, eu vejo muitas... No TikTok tem bastante também estrangeiro... Usando isso. Aquela menina que tá... Que é com a minha gente, que até já sugeriram te trazer... O Monark sugeriu trazer ela aqui. O quê? Ela é alemã, né? Alemã. Tem uma alemã que ela... Não sei se você já viu os vídeos dela. É alemã? Que ela fala assim com sotaque... São Paulo. Ah, vi. Já vi. Já vi lá no TikTok. Vídeos e elas viralizam muito. E com a galera que adora estrangeiro. Tipo, a gente acha o máximo ver estrangeiro falando português, sabe? É que no caso, vocês lá já falam português, né? Mas quando é um país que tem uma língua totalmente diferente do português, e a gente vê eles falando português, a gente fica... Cadê a linha deles, né? Ah, falando português! Não, até eu mesmo também, às vezes, passo por isso. Tipo, eu vi uma vez que eu tava andando de Uber. Eu tava conversando com o Uber. Ele tava andando de carro, nós távamos a conversar, conversar. Depois do nada, ele parou e falou... Peraí, você fala muito bem português, né? Você tá quanto tempo aqui no Brasil? Começou a fazer essas perguntas. Tá quanto tempo aqui no Brasil? Tipo, quem te ensinou a falar? Eu falei, não, eu falo português. Ele ficou tipo... Angola fala português? Tá vendo? É algo que... Sei lá. Talvez a sua não tenha conhecimento mesmo. E talvez muitos brasileiros, se calhar, não sabem quantos países falam português. E eu acho que é normal, né? É normal não saber, talvez seja por você não ter falta de, tipo, curiosidade de saber que realmente os países falam português. Mas é normal não saber. É. Ninguém é obrigado a saber tudo também, né? Hum... Ninguém é obrigado a saber tudo. Às vezes, realmente, ninguém é obrigado. Tipo, eu, sinceramente, eu tô aqui sentado. Eu tô a tremer. É! Que nada, Batista. Você já se acostumou comigo. A gente já teve muitas vivências aqui nos Estúdios Flow. Você falando assim, eu só ia pensar que... É sério. Aí só ia pensar outra coisa, sério. Parece muito outra coisa. Parece muito outra coisa, né? Outra coisa que eu quero que seja, mas não é. Deixa que pensem, que digam, que falem. É sério. É só ia pensar outra coisa.